Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Segundo informações dos moradores do bairro Pinvest, sete casas foram arrombadas somente nesta última semana. Os moradores relataram à nossa reportagem que somente uma casa chegou a ser arrombada duas vezes em uma semana. E um dos fatores que auxiliam a ação dos meliantes seria a falta de efetivo da Brigada Militar e a precariedade da iluminação pública no bairro. Nossa reportagem entrou em contato com o secretário de obras do município, Paulo Machado, na qual comprometeu-se em enviar a equipe responsável pela iluminação pública na cidade para efetuar as devidas trocas de lâmpadas e resolver os problemas de iluminação no bairro.